E aí galera, aqui é o Chico, como vocês estão? Eu vou começar a fazer um vídeo de Trove pra vocês Eu vou fazer um personagem desde o início Começando com o Necromancer Porque eu jogo o Trove desde o beta Então eu não tenho muitos personagens que eu poderia fazer do level 1 pra vocês acompanharem Eu vou ensinar vocês a lá, selecionar o equipamento certo Usar os skills, forjar a arma Opa Mastery, fazer montarias, sobre ring crafting, herbalismo e tudo Eu vou ensinar vocês a fazer de tudo no Trove Eu pretendo fazer stream de Trove Porque eles distribuem códigos especiais Que pode vir asa, pode vir montaria especial Que é apenas em stream que isso acontece Tipo, assim você vai poder jogar comigo E também ganhar um super maneiro, como um Velociraptor mecânico, sei lá Ou asas de fogo verde Então, eu vejo vocês no próximo vídeo Por favor, comenta o que vocês acharem E se vocês começarem a jogar Criem uma conta pra fazer um referral friend comigo E me ajuda a pegar um dragão de fogo que eles estão dando pro referral friend Tipo, eu preciso de 30 players Pra alcançar o Mastery 30 Se você não sabe o que é Mastery, fica tranquilo que eu vou ensinar vocês Eu tenho um amigo que ele é viciado no Trove Ele é muito foda O Zerf Ele vai ajudar vocês a entender o jogo melhor Ele entende o jogo melhor que eu Ele tem muito mais tempo de jogo Além de muito mais experiência no jogo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Valeu e falow Tchau 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 Tchau